A gente ia iniciar. Dois minutinhos. Enquanto isso, eu vou lendo aqui todo o rótulo. A gente vai falar muito hoje de triptofano, de magnésio, de melatonina, de sono, de ansiedade, de emagrecimento, de tudo isso que proporciona aqui todos esses produtos que a Rale está fazendo. Em diante de mão, já vou parabenizando toda a equipe da Rale, porque realmente eles estão trabalhando numa linha muito especial. Estão pegando uma linha que está bem alta e trazendo ótimos produtos. Ótimos produtos. A composição muito boa do melatonina realmente está se superando. Só mais um minutinho e a gente começa. Obrigado. 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 Então, gente, vamos lá. Vamos começar. Só abrir aqui. Deixa eu abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Charles Feijó. Eu sou nutricionista. A gente atua muito nessa área de emagrecimento, de hipertrofia, nessa área estética também, na área esportiva e, principalmente, na área de saúde, que é o que a gente vai mais falar hoje aqui. Qualidade de vida. Todos... Espera aí que estão me falando aqui. Ah, consegui abrir aqui. Agora eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Então, pronto. Então, agora, qualquer coisa, vocês podem escrever aqui, que eu já estou lendo aqui também as mensagens. Lembrando que hoje a gente vai abrir também para perguntas. Então, fiquem bem tranquilos que a gente vai interagir e conversar bastante. Eu vou abrir bem para as perguntas para que a gente consiga dar continuidade. Tá certo? Gente, então é isso. Eu sou o Charles Feijó. A gente trabalha muito nessa área. A gente está numa pegada muito bacana de atender várias pessoas com grandes resultados. E é isso que a gente quer passar aqui para vocês hoje, resultados. Então, a gente vai dar esse treinamento aqui, falando bastante aqui sobre melatonina, sobre sono e como isso pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Principalmente e secundariamente no emagrecimento, no tratamento de ansiedade, no tratamento de insônia, que hoje em dia são males que atacam muito a nossa sociedade. É muito comum aqui em consultório. Eu recebo o tempo todo pessoas que estão com problema de ansiedade, com problema de insônia. A gente está vivendo aí essa pandemia que acaba, volta, acaba, volta. E aí a gente precisa estar bem com o nosso sistema imunológico e também com o nosso sono. Que isso controla muito a nossa ansiedade, tá certo? Então, gente, vamos falar hoje sobre esse suplemento aqui, a melatonina da Reale. E eu vou ler aqui a composição para vocês, porque o que é importante? Toda vez que a gente estiver trabalhando, quando um cliente chegar para perguntar sobre esse produto, é importante que a gente tenha segurança de falar em todos os ativos que tem nele. Todos os ativos que tem dentro da melatonina aqui desse suplemento, tá? Melatonina, gente, para quem não sabe, é um hormônio. E aí eles utilizaram o nome melatonina aqui, mas não é só melatonina. Esse produto, ele é bem mais completo, tá? Além da melatonina, a gente tem a vitamina B3, que é a niacina. A gente tem a B6, que é a piridoxina, coisa assim. O magnésio, a melatonina e o triptofano, tá? Então a gente vai desinunçar cada coisinha que tem aqui, cada ativo que tem aqui, para que fique bem fácil, quando qualquer cliente tiver dúvidas aí com vocês, fique fácil de vocês tirarem essas dúvidas e aí a gente conseguir passar o melhor para os clientes de vocês, tá certo? Mas para iniciar, o que é mais importante a gente saber? Vamos começar pelo principal, pelo nome do suplemento, a melatonina, tá? E que fique bem claro que a melatonina, ela já é utilizada há muito tempo e ela é um hormônio, tá? Ela é um hormônio, que foi proibido no Brasil durante muito tempo também. A melatonina era um dos maiores contrabandos que a gente tinha aí no mercado da suplementação, porque nos Estados Unidos e na Europa sempre foi permitido e sempre foi utilizado em grande escala. E aqui no Brasil, por questões da Anvisa, era proibido. Então, muitas pessoas que iam para os Estados Unidos ou que iam para a Europa traziam muita melatonina de lá. E a gente vai até falar um pouquinho dos problemas das melatoninas vindas dos Estados Unidos e da Europa, que está... Peraí, eu estou sem áudio? Acho que não, né? Alguém fala aí se eu estou sem áudio, você está me ouvindo? Só para a gente confirmar aqui. Eu estou aqui no bate-papo. Está normal, beleza. Show. Show. Então, vamos lá. Então, falando com relação a essa questão do contrabando e da melatonina, a melatonina, ela vinha dos Estados Unidos e da Europa em dosagens muito altas, tá? E é isso que a gente vai falar aqui também sobre dosagens. Na hora que a gente vai falar isso da quantidade de cápsula, de tudo isso, a gente vai falar um pouquinho da melatonina também, tá? Para que a gente comece a entender um pouquinho desse sistema melatonina, a gente precisa entender o que é, de fato, a melatonina. Ela é, sim, um hormônio, tá? Produzido lá na glândula pineal, lá no nosso cérebro, tá? E essa glândula, ela tem uma ligação direta com a nossa retina, com o nosso olho, tá? À medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco desse hormônio, um pouco da melatonina. Então, muitas vezes, vocês vão estar em contato com clientes que têm idade acima de 30, de 40, de 50 anos, que vão buscar mais por esses produtos, porque a melatonina, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente está perdendo melatonina com uma velocidade muito maior. Por quê? O que eu falei? Que a melatonina, a glândula pineal, é ligada à nossa retina, à nossa visão. E a melatonina, ela começa a aumentar no período noturno, no período da noite. No momento que a gente tem aquele movimento de escuridão, a nossa melatonina vai aumentando e vai sendo induzida o sono. A melatonina é conhecida por hormônio do sono, tá certo? Então, ela vai sendo induzida no período da noite. A gente tem um pico de melatonina, a gente começa a subir a melatonina, a partir de nove, nove e meia da noite, a gente já começa a ter. Só que vemos e convenhamos, quem é que hoje em dia dorme nove, nove e meia da noite? Muito difícil, né? Então, é muito comum na nossa rotina que a gente durma bem mais tarde. Então, a gente perde esse pico inicial de melatonina. Então, a gente já vai desmotivando, desajustando um pouquinho esse ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, ritmo circadiano, que é o ritmo do nosso sono, no qual a gente acorda, no qual a gente dorme e no qual a gente acorda, que a gente chama de ciclo sono-virgília. E aí a gente tem essa condição aí. Então, a melatonina é quem ajusta esse ritmo do dormir e acordar. Então, ela se inicia a aumentar a produção dela no nosso corpo no período da noite, a partir mais ou menos de nove horas da noite, e ela vai encerrando ali no comecinho da manhã e vai subindo o cortisol, que é o momento que a gente acorda. Então, é muito importante que a gente passe por esse ciclo para a gente ter bons efeitos de melatonina, falando da nossa melatonina natural que a gente mesmo produz. Tá certo? Então, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas não dormem mais nove horas da noite, dormem muito tarde. E outra coisa que estimula muito a melatonina é a tranquilidade, a união da escuridão com o silêncio, que é outra coisa que a gente não tem mais. Infelizmente, hoje em dia, a gente está bombardeados por telas. Tem a tela do celular, a tela da televisão, a tela do computador, a tela em si. Uma série de telas. E essas telas, elas têm, dentre elas, a luz azul. Uma luz azul que estimula muito o nosso sistema nervoso, que estimula muito o nosso corpo. Então, é muito comum que, hoje em dia, quando a gente fica ali no celular de noite, quando a gente fica assistindo filme à noite, ou então no computador, a gente começa a ser muito estimulado. E isso atrapalha demais a produção de serotonina. Então, por isso que, ao longo do tempo, a gente vem perdendo serotonina cada vez mais novos. Porque a gente para de estimular. Na verdade, a gente para de produzir por conta desses estímulos luminosos que a gente tem hoje, de telas, de iluminação, até mesmo da lâmpada, mesmo dormir de luz acesa, não é o ideal. O ideal para o nosso círculo circadiano, a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono é feita quando a gente desliga a luz, tira os ruídos, e tem um ambiente de tranquilidade. Isso aí a gente vai conseguir trabalhar bem com a nossa melatonina para que a gente possa produzir isso de forma natural, de forma saudável. Tá certo? No momento em que a gente para de produzir melatonina, que ela é reduzida, a gente começa a ter mais dificuldade de dormir, de pegar no sono, e mais dificuldade também de continuar o sono. Que esse é um dos grandes problemas, um dos grandes males aí da sociedade. Tanto pegar no sono, como permanecer dormindo, como atingir um sono que a gente chama de sono REM, R-E-M. Esse sono REM é aquele sono profundo, o sono que a gente metaboliza hormônios, o sono que a gente relaxa nossos músculos, nossos corpos, e aí a gente tem uma noite bem dormida para que a gente acorde disposto no outro dia. Então, dificilmente, quando a gente estimula muito à noite com visão nas telas, quando a gente estimula muito à noite com sons, com ruídos, com televisão, com computador, com áudio no celular, e também quando a gente estimula muito com outros fatores, por exemplo, o que é um fator que estimula muito também? Suplementos à base de cafeína, próprio café, chave, essas coisas, que tem pessoas que fazem isso no período noturno, que acabam estimulando o nosso sistema nervoso, ativando isso e dificultando que a gente entre nesse momento de tranquilidade, de relaxamento. Então, tomar café depois de 6, 7 horas da noite, chá verde, ou alguns suplementos à base de cafeína, ou até mesmo pré-treinos, ou outro tipo de coisa, atrapalha também esse processo. Então, por conta desse processo que a gente vem ao longo do tempo, a gente vem perdendo um pouco de forma natural a produção de melatonina, que isso cai para a suplementação. Então, a primeira coisa que você vai dizer para o seu cliente é dizer que é comum, que hoje em dia é extremamente comum que as pessoas, quando passem dos 30, 40, 50 anos, tenham um déficit de melatonina muito grande e a reposição é muito, muito, muito benéfica. E isso é unanimidade nos estudos científicos. Quando a gente vai falar de suplementação de melatonina, meu Deus, como é unânime, como é benéfico, no contexto geral. E eu vou falar aqui cada fator que ela ajuda, porque não é só o sono. A melatonina tem inúmeros fatores extremamente interessantes que não é só o sono. E a gente vai falar de cada um deles, está certo? Por exemplo, a melatonina, ela tem uma relação direta com doenças coronarianas, com doenças do coração, que é o tipo de doença, o tipo de patologia que mais mata, né? Que mais mata os seres humanos. Então, a melatonina, ela tem essa questão disso. A melatonina também está totalmente envolvida em processos de prevenção de cânceres, de todos os tipos de cânceres, em uma série de situações, é muito importante. A melatonina também, ela ajuda no tratamento da quimioterapia, tanto ela previne, como ela ajuda no tratamento da quimioterapia, tratando principalmente essa questão da ansiedade, para que a gente consiga trabalhar diretamente nesse processo aí. Então, a gente já viu que a melatonina é o hormônio do sono, a gente já viu que a melatonina, ela para de ser produzida, diminui a produção ao longo do tempo, do envelhecimento. A gente já viu que a questão de dormir com telas ligadas, dormir com barulhos, isso tudo atrapalha a nossa produção de melatonina normalmente. Então, tudo isso deve ser comunicado, informado, em uma conversa informal com o seu cliente, para que você possa falar mais e ter segurança sobre o produto. Outros benefícios da melatonina, como eu falei aqui, é que ela ajuda na saúde cardiovascular. A longo prazo, ela ajuda muito nisso. E ela também ajuda na prevenção de todos os tipos de cânceres. E também no tratamento de quimioterapia, ela ajuda o tratamento. Ela ajuda tanto na questão da ansiedade como na questão fisiológica, que não adianta a gente aprofundar muito aqui, senão vai ficar algo muito complexo, mas em termos fisiológicos, que ela ajuda a apoptose, que é a morte celular. E aí, isso é o processo que a quimioterapia faz, então a melatonina completa o processo da quimioterapia. É muito comum pacientes que estão em quimioterapia precisarem ir por melatonina até em doses um pouco maiores para que ajude nesse processo aí de quimioterapia. Tá certo? Outra coisa muito importante, muito importante, a melatonina, de forma direta e indireta, que eu vou explicar as duas formas para vocês, elas ajudam a gente no processo de imunidade. Olha o que a gente está vivendo hoje, olha as coisas que a gente está pensando hoje e olha como ela pode ser benéfica. Imunidade, hoje eu acho que é um dos assuntos mais comentados e mais falados e eu vou abrir um pouquinho esse link para a gente conversar aqui e explicar o que é imunidade, explicar de fato o que é imunidade para que as pessoas entendam e para ficar até mais fácil para vocês explicarem também para os clientes de vocês. Muitas pessoas acham que imunidade alta é uma barreira física. Como assim, Charles? Que você, com imunidade alta, você não pega doenças virais como a gripe, por exemplo. Isso é uma grande mentira. você pode ter uma super imunidade, uma imunidade super forte, mas mesmo assim, se você tiver contato com o vírus, você vai sim pegar a doença. A imunidade, ela não é uma barreira. Se você tiver acesso ou contato com o vírus, você vai pegar a doença. Está certo? O que acontece, o que é a imunidade, a imunidade é como o seu corpo reage àquele ataque. Se você vai ter uma gripe forte ou uma gripe fraca, se vai passar muito, muito rápido, você vai durar semanas você baqueado, você tendo aquelas reviravoltas, voltando, gripe, passa, volta, gripe, passa, volta. Porque quem não está gripado aí, como eu agora, nós somos guerreiros, porque no meio de tantos aí, até o meu assessor, o Carlos estava ali, ele está em casa baqueado lá. Mas em meio de tantos aí, realmente é uma vitória que a gente ainda não tenha pego nada disso. Então, o que acontece? O sistema imune, ele é feito com inúmeros fatores. E ele está no contexto geral, que é claro que a gente vai ter que falar de alimentação, a gente vai ter que falar de exercício físico, a gente vai ter que falar de sono. É aí que entra a melatonina no nosso sistema imune, tá? No nosso sistema imune, quando a gente fala de sono. Por quê? Durante o sono, é onde as nossas defesas, elas se reconectam, né? Durante o sono, é onde as nossas defesas criam forças, criam armas. Então, só que elas só criam essas armas e só criam forças quando a gente atinge o sono REM, quando a gente atinge o sono profundo. Aquele sono de acordar a noite inteira, aquele sono mal dormido, aquela coisa, aquela sensação de fadiga ao acordar, isso aí não é sono REM, isso aí não é sono profundo. Então, nesse tipo de sono, a gente não consegue fortalecer o nosso sistema imune. Então, a melatonina, ela entra, de fato, nessa prioridade aí, de forma secundária, no nosso sistema imune, quando ela ajuda a gente a dormir melhor e, através desse sono mais reparador, a gente consegue ter mais defesas, a gente consegue fazer que nossas células de defesa fiquem mais fortes. Então, isso é muito importante para a melatonina. E agora, o que a gente vai falar mais disso? E agora, o que a gente tem que entender? A melatonina, ela também é um ótimo, um potente antioxidante. tá? Gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é antioxidante, né? A gente tem tempo hoje aqui para que fique de informação, porque hoje em dia tudo é antioxidante, né? Se eu tenho curto, não é antioxidante. Coenzima Q10 é antioxidante, tá? O morango tem antocianinas, que é antioxidante. E o que é antioxidante, pelo amor de Deus, né? O que as pessoas entendem como antioxidante? Vamos lá, vamos tentar explicar de uma forma bem didática para que todo mundo possa entender, certo? Toda vez que a gente está exposto à poluição, que a gente está exposto a agrotóxicos na nossa alimentação e frutas e legumes, quando a gente está exposto a produtos químicos, né? Se vocês observarem, gente, eu vou dar uma informação aqui para vocês e que fiquem claros aí também para a saúde de cada um de vocês. Produtos embutidos, produtos embutidos, presunto, peito de peru, blanquê de peru, salame, linguiça, todos esses bacon, todos esses produtos embutidos, eles têm o poder cassinogênio, que é isso, poder de produzir câncer tão forte quanto o tabaco, tão forte quanto o cigarro. É verdade, tá? A sociedade brasileira e a sociedade mundial de câncer, né? Já fizeram vários estudos provando isso. E a sociedade brasileira está tentando fazer um negócio que provavelmente que a gente não vai conseguir, mas eles estão lá na luta, né? Que é? Eles querem colocar aquela fotozinha que tem atrás do cigarro, né? De câncer do pulmão, de não sei o quê, de tarará e tal, nos produtos embutidos. No presunto, no salame, no peito de peru, né? Que são verdadeiros venenos para a nossa alimentação, tá certo? Provavelmente não vão conseguir, né? O lobby é muito forte, perdigão, sadia, seara, são indústrias muito fortes. Mas para a gente entender que produtos embutidos é o que sobra da indústria, é o pé da galinha, enfim, é o que sobra de refugio que eles colocam em uma série de produtos químicos, fitatos, enfim, uma série de produtos químicos que causam muito mal à nossa saúde para ficar saboroso, salgado e gostoso, né? Se você observar, blanquê de peru, que é aquele redondinho pequeno ninho rosa, a grande maioria deles nem proteína animal tem, é proteína de soja. Se você for ver a composição, é proteína de soja, sal e um monte de produto químico, pesoato de potássio, todos esses nomezinhos difíceis que tem no final, isso tudo é ruim. Então, recapitulando, explicando o que é o processo antioxidante. Então, toda vez que a gente é exposto a agrotóxico, a poluição, a esses produtos químicos, a alimentos que são ruins para a nossa saúde, quais são os três alimentos que são piores para a nossa saúde, que são os alimentos mais inflamatórios no nosso processo. Vou dar aqui a lista de três. Farinha branca refinada, farinha branca refinada. O que é farinha branca refinada? É o pão, é a pizza, é o pão branco, é a pizza, a tapioca também. A tapioca também é uma farinha branca refinada, ela também é inflamatória. O açúcar, o açúcar é muito inflamatório, tanto faz o açúcar, todos são ruins. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar light, todos os açúcares são inflamatórios, devem ser evitados. O pior deles é a margarina. A margarina é o pior alimento que um ser humano pode consumir, está certo? A margarina ela é proibida nos Estados Unidos, a margarina ela é proibida na Europa, não existe nem tradução para margarina nesses países o nome, não tem tradução. Então o que que acontece? A margarina ela é a gordura hidrogenada. Vocês estão me ouvindo bem, gente, que está dando aqui que a minha conexão está um pouco ruim. Só alguém fala aí só para ver se está ok? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui o que o Cássio está falando. Beleza, está ok. Então continuando, falando aqui da margarina. A gente já vai voltar para o assunto da melatonina, tá? Mas vamos lá, margarina. Então a margarina ela não entra nos Estados Unidos, ela não entra na Europa. A margarina é a gordura hidrogenada, está certo? Aí você deve estar se perguntando assim, não, mas eu acho que na minha casa eu nem uso mais margarina, não utilizo. Mas margarina ela está em inúmeros produtos. Por exemplo, creme e crack. Na composição, não é a margarina que você... qualquer desses produtos que duram muito tempo na prateleira, que são crocantes, né? Tipo biscoito recheado, bolacha, água e sal, biscoito maiseno, todos eles têm gordura hidrogenada na composição, todos eles têm margarina na composição, todos eles são muito pró-inflamatórios. Não estou dizendo aqui que precisa abolir tal 100%, não. Estou dizendo que o quão menos a gente consumir desses produtos, melhor, tá? Então, falando aqui. Então, na hora que eu consumo esses alimentos, na hora que eu me exponho a agrotóxicos, na hora que eu como, é que eu estou exposto à poluição, na hora que eu estou exposto a produtos químicos, como os embutidos, o meu corpo, ele vai construindo e vai criando lixos, lixinhos dentro do nosso corpo. Pequenos lixos. E esses lixos são chamados de radicais livres. E esses radicais livres, eles são problema para o nosso corpo. Então, o que é que acontece? Se a gente não cuidar de eliminar esses radicais livres do nosso corpo, eles vão se acumulando e vão criando doenças, doenças sérias, doenças autoimunes, como fibromialgia, como artrite reumatóide, como tiroides de Hashimoto, uma série de doenças aí, como outras, que podem ser criadas por esse excesso de radicais livres. Então, o que é que é processo antioxidante? Processo antioxidante são produtos que servem como vassourinhas que tiram esses lixos do nosso organismo, que limpam um pouco do nosso organismo. Então, o processo antioxidante é muito importante e a melatonina, voltando à história, a melatonina é um ótimo antioxidante. Então, ela ajuda também na limpeza do corpo desses radicais livres. Está certo? E isso é muito importante para o nosso sistema imune. Está vendo que tudo se liga? Eu rodei, rodei, rodei e parei no mesmo local. Está certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que o porquê que a melatonina é interessante. Porque ela é antioxidante. E o que é antioxidante? Antioxidante são pequenas vassourinhas que limpam o nosso corpo de radicais livres, que são lixos que a gente faz na nossa alimentação, na nossa rotina diária. Então, é muito importante que a gente utilize a melatonina por esse composto. Nisso, esse processo antioxidante ajuda muito o nosso sistema imune. Porque o nosso sistema imune não tem que estar brigando com ele mesmo, com essa coisa de radical livre. Então, deixa o nosso sistema imune mais livre para atacar quem ataca a gente. Está certo? De forma, de parte exógena, de forma de fora. Está certo? Então, a melatonina, ela ajuda nas doenças coronarianas, ela ajuda na prevenção de câncer, ela ajuda no tratamento da quimioterapia, ela é antioxidante, tá? Ela é antioxidante, que ajuda também no nosso sistema imunológico. Tá bom? Beleza. Por fim, a melatonina também é anti-inflamatória. E tem estudos comparando a melatonina com a ação do ibuprofeno, que é um anti-inflamatório muito conhecido aí que a gente consome nas farmácias, está certo? Então, a melatonina travou? Deixa eu ver se volta aí. Deixa eu ver se volta aí. Veja só se melhorou agora, que eu voltei aqui. Pronto. Vamos continuar com essa ternagem aqui com a chica da melhor, tá? Vamos lá. Então, vou recapitular, está certo? Expliquei o que são radicais livres, são lixos que provêm de produtos inflamatórios. Quais são os produtos inflamatórios? Farinha branca, açúcar, qualquer tipo deles, margarina, que é a gordura hidrogenada, que está no creme cracker, que está no sorvete. E sabe onde é que está mais, gente? Toda vez que a gente começa a comer fora de casa, vamos pensar comigo, vamos pensar junto aqui. Quando a gente come fora de casa, um pote de manteiga, comprei ontem, fiz no supermercado ontem, um pote de manteiga custa 15 reais. E um pote de margarina custa 2,50, 3, 3,50, sei lá, bem mais barato. Quando você vai comer em um restaurante, você acha que eles vão usar manteiga ou margarina? Se o gosto é o mesmo. Com certeza, eles vão usar margarina, gente. Então, tipo assim, quando a gente come fora de casa, quando a gente come produto industrializado, quando a gente toma sorvete, quando a gente exagere nas cremes cracks, a gente está ingerindo muita margarina, a gente está ingerindo muita gordura hidrogenada, a gente está inflamando o nosso corpo, tá certo? Pensa comigo aqui, qual é a cultura do brasileiro? Olha como é inflamatório. Olha por que uma covid dessa causa tão mal aqui no Brasil. Olha como é a nossa alimentação. O que é que o brasileiro come de manhã? Pão, farinha branca, margarina, gordura hidrogenada, café com açúcar, que tem açúcar. Então, ele come os três alimentos mais inflamatórios logo pela manhã. Outra coisa que brasileiro come muito, bolo. Vamos fazer um bolo aqui juntos. O bolo, ele tem farinha de trigo, margarina e açúcar. Então, o bolo também tem esses três alimentos. Então, toda vez que a gente quer trabalhar melhor numa questão de alimentar, a gente precisa diminuir ou retirar esses alimentos de urgente. Urgente. Porque isso está adoecendo a gente de uma maneira incrível, tá certo? E aí a gente tem que ter todo esse cuidado e esse zelo. Então, voltando à história da melatonina anti-inflamatória. A melatonina anti-inflamatória ajuda nesse processo, comparado até com questões de ibuprofeno e tal. Então, para quem tem dores crônicas, como fibromialgia, dores na articulação, gota, essas coisas, a melatonina também pode ajudar, tá? Então, vocês já perceberam aí que quando vocês estiverem conversando com o cliente de vocês que tem mais de 40 anos, que tem alguma dor crônica, tá? Enxaqueca, dores na articulação, gota, tem problema de insônia, tá? Tem problema de ansiedade, tem problemas de depressão, esse paciente é que a gente vai indicar a melatonina, tá? Pode indicar sem medo que só vai ter benefícios, tá? A gente só vai ter benefícios aí na melatonina. Deixa eu ver se tem mais coisas para falar da melatonina aqui. Outra coisa interessante que a melatonina pode te ajudar, tá? Como a melatonina ajuda no sono, o sono metaboliza melhor os hormônios, é a SOP. Para quem não sabe o que é SOP, SOP é síndrome dos ovários policísticos, tá? Isso é uma doença muito comum entre as mulheres, tá? É uma doença androgênica que muda a relação dos hormônios na mulher, que causa inúmeras situações chatas, né? Acnes, pelo no rosto da mulher, dificuldade na menstruação, ciclo totalmente desregulado, inchaço, circunferência abdominal aumentada, tudo isso pode prejudicar a SOP na mulher, que nada mais é do que um desajuste hormonal. E se a gente dormir bem e atingir o sono REM, a gente regula esse ajuste hormonal, tá certo? Agora, gente, eu vou falar no ponto da melatonina, que talvez seja o ponto que mais vocês vão encontrar aí dentro da clientela de vocês, que é o famoso emagrecimento, né? Todo mundo quer esse tal do emagrecimento, todo mundo busca, o pessoal gosta de saúde, mas quer mesmo é estar bonito e estar bonita, tá? Então, vamos lá. O que que a melatonina ajuda no emagrecimento, tá? O que que a melatonina ajuda no emagrecimento? Hoje em dia, o que que mais faz as pessoas comerem? Quando a pessoa tá triste, a pessoa come. Quando a pessoa tá feliz, a pessoa come. Tudo isso é em volta da alimentação. Então, a alimentação, ela tem esse perfil voltado tanto pra quem tá triste, pra quem tá feliz e tal. E todo mundo fala muito assim, ah, quando eu tô ansioso, não tem jeito. Eu como mesmo, né? Então, o que que a melatonina faz? Quando a gente atinge esse somo-rem, a gente ajusta dois hormônios extremamente importantes, que é a grelina e a leptina, que estão diretamente relacionados com a nossa saciedade e a nossa fome. Então, a nossa compulsão, ela tá num desajuste desses hormônios, tá certo? Então, toda vez que a gente tem muita compulsão por doce, que a gente tem muita compulsão por comida, por comer de noite, comer de madrugada e tal, pode ter certeza que você tem um desajuste hormonal, tá certo? E como é que a gente faz pra regular esses hormônios? Dormindo. Dormindo de forma qualitativa, né? Chegar na forma qualitativa desse sono é o que é mais importante nesse processo, tá certo? Então, a gente falou de uma forma bem completa aí, de todas as formas que você pode abranger a melatonina pro seu cliente, né? Desde o processo de explicar pra ele que naturalmente a gente perde melatonina, desde o processo que toda vez que hoje em dia a gente tem muitos estímulos de lentes, né? De celular, de computador, de televisão, que esses estímulos atrapalham muito o nosso sistema nervoso, atrapalham muito o nosso processo de sono, tá? Mas ainda, que ele tem total ligação com a nossa retina, com o nosso olho, né? Então, toda vez que vai escurecendo a melatonina vai aumentando. Então, a gente sempre indica quando vai fazer uso da melatonina tentar dormir um pouco mais cedo, é importante, e fazer a higiene do sono. O paciente, ele só vai conseguir sentir os efeitos reais da melatonina se ele fizer a higiene do sono. Se ele tomar melatonina, ficar no celular, se ele tomar melatonina, ficar assistindo filme de ação, de terror, estimulando muito esse sistema nervoso da gente, a melatonina não vai ter esse efeito tão nítido, né? Pro cliente e pro paciente, tá certo? Falamos que a melatonina é um processo antioxidante, né? E ele ajuda nessa questão, que ajuda o sistema imune, que ajuda toda uma regulação hormonal, e isso é muito importante, tá? E tudo isso vai ser muito importante pra que a gente consiga tá trabalhando isso aí. Outra coisa muito legal da melatonina é, é muito comum hoje em dia as pessoas estarem independentes a medicação estágia preta pra dormir, né? Nós temos o Pats, nós temos o Ribotril, nós temos a Prazolam, todas essas medicações, elas têm um perfil de um estímulo muito forte de sono que gera uma dependência, e você ficar dependente hoje em dia de um produto estranho ao seu corpo, né? Como são essas medicações, é um grande problema, tá? E isso vai ser uma coisa que vai ser pra vida toda, você vai ficar refém de uma medicação que lhe prejudica muito. Só pra vocês terem uma ideia, o Pats, né? Que é o Zolpidem, todas as linhas de Pats, eles atrapalham muito o emagrecimento, né? Pelo incrível que pareça. Então, você trocar um Pats, um Ribotril, pela melatonina, você tá trabalhando com alguma coisa que seu corpo já produz. Não é um corpo estranho, não é um apaga-leão, né? É uma coisa natural, uma coisa que você vai regulando ali. Agora, é claro, tá? Que a melatonina, ela não é diretamente um indutor de sono. Então, ela não faz o mesmo efeito que um clonazepam, um aprazolam, que um Rivotril, que um Pats, tá? Então, o que a gente deve estar conciliando com o cliente? Que ele deve começar a utilizar a melatonina junto com o remédio. E aos poucos, e diminuindo a dosagem desse remédio. Podendo até introduzir junto com a melatonina alguns soníferos naturais, como o Baleriana, como o Mulungu, como o Passiflora, que são produtos aí que, por exemplo, no Serene, no chá Serene da Serene, tem a Passiflora, né? Tem um extrato de maracujá. Então, tipo assim, tomar um chazinho da Serene, fazer uso da melatonina e ir diminuindo gradativamente as doses do Tarja Preta, vai ser uma ótima coisa que você vai fazer pro seu cliente. Se o seu cliente conseguir se ver livre de uma medicação pra dormir com a utilização da melatonina, você ganhou anos de vida desse paciente, desse cliente, você ganhou uma qualidade de vida desse paciente, ele vai ter uma vida muito mais natural, certo? Muito mais saudável e com muito menos efeito colateral que esses remédios dão. Um desses efeitos colaterais que o Ribotril, que esses remédios dão, é que você dorme, você apaga, mas você não acorda descansado. Você não acorda descansado. Isso é um grande problema, né? Então, é um grande problema. Então, a gente tem que estar trabalhando isso de forma legal, de forma eficiente pra que a gente consiga. Outro ponto. Agora, vamos falar um pouquinho da suplementação mesmo. A dosagem. Vamos falar um pouquinho de dosagem. Muitas pessoas vão perguntar pra vocês sobre essa dosagem. Por quê? A dosagem de melatonina do nosso produto aqui da Reale é 0,21 miligramas por cápsula, tá? Que é a dosagem máxima permitida pela Anvisa. Então, a Reale tá totalmente legalizada aí pela Anvisa, tá certo? E a dosagem máxima utilizada. Porém, quando a gente compara com produtos importados de melatonina, os produtos, ele vem em forma de 3, de 5, de 10 miligramas de melatonina. Ou seja, muito a mais do que isso aqui. Isso seria um problema? Não. Quem tá certo é a Reale tá? Por que isso, gente? A gente não precisa de doses cavalar de melatonina de 3, de 5, de 10. Isso é coisa lá dos americanos, dos Estados Unidos. Isso não é sinal de um produto melhor, tá certo? Por que disso? Quando a gente coloca uma quantidade muito grande de melatonina no nosso corpo, vai dificultar a nossa produção natural de melatonina. Isso não é bom. A gente vai ficar dependente também daquela quantidade de melatonina. Então, por isso que a utilização, que é outra coisa que vocês vão ter que falar muito com o cliente de vocês, ah, mas eu vi ali numa loja, tem melatonina de 3 miligramas, essa é muito pouco concentrada. Não. Essa que é a dosagem ideal de melatonina, que é a dosagem que nosso corpo produz. Eu ainda posso falar mais. A gente pode usar, o que eu acho legal usar, são 0,5 miligramas de melatonina. ou seja, como é as 60 doses, você pode pedir para o paciente tomar, o cliente tomar duas cápsulas, tá? Ele pode tomar duas cápsulas antes de dormir sem problema algum, tá bom? Sem problema algum. A indicação aqui é uma cápsula, eu até entendo, tá? Mas não há problema do paciente querer tomar duas cápsulas e consumir 0,5 miligramas de melatonina, que é próximo do que a gente produz no nosso corpo e que já é super suficiente. Quais são as consequências, né? Quais são as consequências que a gente pode estar tendo quando a gente utiliza melatonina de grande porte, né? De grande quantidade. Seguinte, sabe aquela sensação de acordar com ressaca, de acordar cansado, de acordar achando que não dormiu ou então sem vontade de acordar, é uma condição muito comum de quem ultrapassa a dose de melatonina, tá? É muito comum de quem ultrapassa a dose da melatonina, certo? Então a gente tem que ficar cuidado e ficar atento a isso aí, porque com certeza vai ser uma indagação muito comum aí para vocês que fazem a venda desse produto, tá certo? Então vocês têm que falar que a dosagem máxima não visa, ela pode tomar até duas cápsulas, e 0,5 é o suficiente para que a gente tenha uma boa qualidade de sono, tá? E é melhor que a gente utilize doses pequenas e vá provavelmente aumentando do que tomar uma dose cavalar e ter os efeitos colaterais e ficar dependente daquela medicação, certo? Então é isso que a gente deve ter cuidado, tá? Então eu vou finalizando aqui melatonina para a gente entrar nas outras substâncias aqui, tá? Estamos quase nas horas das perguntas, não falo muito, mas é que o assunto é legal, o assunto é bacana. Mas vamos lá, para a gente não deixar de falar, tá certo? A gente vai falar aqui também do triptofano, que também tem aqui na melatonina, são 50 miligramas de triptofano. Também podemos consumir mais triptofano do que tem aqui, então duas cápsulas também seria legal para o triptofano, tá? Para a gente usar pelo menos 100 miligramas de triptofano. O que é o triptofano? O triptofano já não é um hormônio, o triptofano ele é um aminoácido, tá certo? E o aminoácido ele é precursor tanto de melatonina, mas como de serotonina, você já devem ter escutado falar serotonina. Serotonina é aquela sensação de bem-estar, aquele neurotransmissor que provoca bem-estar, que provoca uma sensação de felicidade, muito comum depois que a gente come o doce, tem aquela liberação de topomina, de serotonina, onde a gente faz exercício físico também, a gente tem liberação de serotonina, que está diretamente relacionado com doenças como a depressão, né? Como doenças cognitivas também mais lá na frente, como o mal de Parkinson, com o mal de Alzheimer, tudo isso, tá? Mas hoje em dia o mal maior que é a depressão, ansiedade, tudo isso tem muito a ver com a nossa produção de serotonina. E no momento que a gente está fazendo a suplementação de triptofano, a gente está estimulando a produção dessa serotonina que lá na frente vai ser um precursor também de melatonina. Então é outro ponto que vocês vão falar, gente, mas só tem 0,1 miligramas, 0,21 miligramas, pode tomar duas doses, 0,5 é suficiente, mas também nós temos triptofano que é um precursor de melatonina, então também vai estimular o nosso corpo a produzir mais melatonina, certo? Bacana. Outras coisas boas do triptofano é que ele combate a depressão, a ansiedade, ele melhora a qualidade do nosso humor, ele aumenta a nossa aprendizagem, a nossa habilidade de aprendizagem, tá? E ele também trabalha nessa regulação do sono, dos sintomas de sono, tá certo? E por isso, ele ajuda também a controlar o peso, juntamente com a melatonina, com a mesma ideia de melhorar o sono, controlar os hormônios, tá? a não ter distúrbios e não ter compulsão, tá certo? Você pode até indicar seu paciente para vocês também entenderem que o triptofano, ele é um aminoácido que a gente chama de essencial. O que é aminoácido essencial? É um aminoácido que a gente precisa ter através da alimentação ou da suplementação, nosso corpo não produz, diferentemente da melatonina que nosso corpo produz, tá certo? Então, alimentos que tem triptofano é o queijo, é o ovo, é o abacaxi, é salmão, nozes, amêndoas, amendoim, castanha do Pará, abacate, ervilha, banana, tá certo? Então, esses são alimentos que são ricos em triptofano que a gente pode estar também conversando com o nosso cliente, falando um pouquinho também, olha, faça o suplemento, tem uma alimentação legal, né? Antes de dormir, você pode comer nozes, amêndoas, castanhas, amendoim, né? Um prato de peixes, né? Peixe como o salmão, o abacate, né? Banana, a gente pode consumir banana também próximo do sono que vai ajudar nesse processo. Certo? Bacana. Então, triptofano aí também uma grande, uma grande, grande triunfo, tá certo? Outro, outro, outro ativo que tem na, na nossa melatonina aqui é o magnésio. Gente, eu sou um fã incondicional do magnésio, tá? Eu utilizo magnésio de vários tipos, a gente tem vários tipos de magnésio, tem o dimalato, tem o quelato, tem o bisglicinato, tem o treonato, tem o glicina, tem o glutamina, enfim, tem uma série de magnésio. A aula não é sobre magnésio, se tivesse aula sobre magnésio, seria maior ainda, eu precisaria de uns três horas só para falar do magnésio. Porque para dizer o que o magnésio faz, ele participa de mais de trezentas ações no nosso corpo. Ele está diretamente relacionado com uma série de situações. Nosso magnésio que a gente tem no corpo, sessenta por cento dele está nos nossos ossos. Então, doenças como osteoporose, tudo, tem muito a ver com magnésio. O magnésio, ele é um ótimo estimulante e relaxante muscular, então para a gente ganhar massa muscular, hipertrofia, magnésio é fundamental, tá certo? E qual o problema do magnésio? O problema do magnésio é que ele só é encontrado em alguns alimentos, principalmente algumas oleaginosas, como eu falei, castanha, nozes, algumas sementes, como semente de abóbora é muito rica em magnésio, semente de girassol também é muito rica em magnésio, e também folhosos verdes escuros, tá certo? Como a couve-manteiga, como o brócolis, como abobrinha, como algum desses, espinafre, cúlcula, são ricos em magnésio. A questão é, nozes, amêndoas, rúcula, brócolis, isso está na rotina do brasileiro ao longo do tempo? Nem tanto, né, gente? Então é muito comum que o brasileiro e alguns outros países tenha déficit de magnésio, tá? E o magnésio, como ele trabalha nessa questão muito forte de relaxamento muscular, ele também é muito importante para a questão do sono, né? Tanto na questão do sono como na vigília, como acordar também, como uma série de outras situações, como melhorar a fadiga, uma série de coisas. Então o magnésio, ele está dentro desse sistema aí para melhorar mais ainda a nossa condição de sono, tá certo? Para a gente ter um suplemento completo. Então o magnésio é um dos minerais mais completos. Eu vou falar para vocês aqui, se eu tivesse que suplementar um produto só, eu suplementaria magnésio, tá? Eu suplementaria magnésio. Se eu pudesse ser dois, eu suplementaria vitamina D e magnésio. São os suplementos que eu acho mais importantes dentro do processo. Então daí dá para tirar aquela ideia, tá? Nós temos na formulação 75 miligramas de magnésio. Mais uma coisa que a gente pode estar induzindo nosso paciente, nosso cliente, é tomar duas cápsulas, tá? Duas a três cápsulas. Por quê? O magnésio, ele pode ser usado de 150 até 300 miligramas, tá certo? Então não tem problema nenhum o cliente usar duas cápsulas, tá bom? Então eu acho que essa suplementação aqui é para ser indicada para 30 dias. Só que eu sei que pela Anvisa eles não podem dizer, mas você, para o seu cliente, você pode dizer, olha, para ficar melhor, você pode tomar duas cápsulas antes de dormir, né? Você vai ter um aporte maior de magnésio, vai ter um aporte maior de triptofano, vai ter um aporte melhor de melatonina, e aí você vai ter a suplementação completa ali que você precisa antes de dormir, tá certo? E também ele tem a vitamina B3 e a vitamina B6, que são vitaminas que são, que estão totalmente dentro do nosso sistema, tá? Que ajudam muito na composição do nosso sistema. Elas são bem, não são tão detalhadas, não tem um sistema perfeito delas ali, mas elas vão ajudar nessa composição do processo, certo? A vitamina B3, que é a niacina, ela também está ajudando nessa questão da fadiga, disposição, tudo isso. Então ela vai ajudar nesse processo de descanso do nosso organismo, certo? e mais ou menos isso. Gente, eu vou abrir um pouquinho aqui para perguntas, tá? A gente falou que 7h40 a gente abriu perguntas, eu vou abrir perguntas aqui, à medida que vocês forem perguntando, eu vou respondendo, se não houver perguntas, eu vou falando mais aqui, não falta assunto não, tá? Podem perguntar sobre qualquer coisa, tá? Podem perguntar sobre melatonina, mas se tiver alguma outra dúvida, podemos falar também nisso, sem problema nenhum, tá? Escrevam qualquer coisa aqui, só para saber que está funcionando aqui o bate-papo. Vamos lá, posso tomar melatonina com antidepressivo? Sim, pode, tá? Não há problema nenhum, até bom você ter falado nisso, porque assim, as únicas contraindicações de melatonina, assim, de uma forma bem abrangente, são menores de 18 anos, tá? Existe uma suplementação para criança, mas não vamos falar nisso, menores de 18 anos e gestantes, tá certo? Gestantes, não é indicado o uso de melatonina, é preciso que a gente tenha uma prescrição médica, tá? Pronto, falei aqui, gestantes, menores, tem uma legislação, tá? Ao meu ver, não há problema um menor de 18 anos tomar, mas existe uma legislação que fala de gestantes e lactantes devem evitar, gestantes e lactantes, quem tem alergia a algum dos componentes também deve evitar, certo? e é isso, apenas isso, ela não tem contraindicação maior. Quem tem pressão alta pode tomar, lembra que eu falei lá no começo que melhora a condição coronariana? Gente, a gente melhorar o sono, a gente ter um processo antioxidante, um processo anti-inflamatório, melhora a questão de pressão alta, tá certo? Então, você deve tomar melatonina, não há problema nenhum de tomar melatonina para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, para quem tem colesterol alto, é um ótimo suplemento, ele até ajuda nesse processo, tá? Melatonina corta o efeito do anticoncepcional? Não, tá? O anticoncepcional são hormônios femininos, são hormônios sexuais, a melatonina é lá na glândula pineal, são dois extremos completamente diferentes, então não corta o efeito do anticoncepcional, podem ficar tranquilos. Olha o que eu falei de novo, boa noite, estou fazendo tratamento de CA e tem hipertensão, tá? Com relação à hipertensão e a CA, falei lá no começo de novo, tá? Falei lá no começo de novo, ele é um precursor, ele ajuda tanto na prevenção como no tratamento, então se você estiver fazendo quimioterapia, a melatonina pode e deve também ser utilizada, ela vai te ajudar nesse processo aí, melhorar, né, a apoptose, que é a morte celular, que é o processo que a quimioterapia faz, então, converse com seu médico, que ele acompanhe, eu tenho certeza que ele vai lhe indicar a melatonina com toda certeza, tá certo? Tem restrição de idade, como eu falei pra vocês, existem estudos de melatonina pra utilizar até pra recém-nascidos, pra cólicas de recém-nascidos, porque como ela tem uma relação direta com o sistema intestinal também de dilatar de contração e relaxamento do estômago, ela melhoraria a questão de cólicas em crianças, tá certo? Mas é uma dosagem em gotas, é um outro tipo de suplemento, então, na legislação, eu tava dando uma estudada, disse que era acima de 19 anos que o ideal de ser tomado, não vejo problema ser menos, mas pela legislação acima de 19 anos. Tá? E restrição de idade, com relação a mais velho, não, podem tomar a qualquer idade, a partir da idade que é permitida pela legislação, qualquer idade, até indicado pra pessoas mais velhas, tá indicado pra pessoas mais velhas. Muita gente aí consumir a margarina? Vamos lá, quem tem diabetes, olha o que eu falei, tá? A melatonina, ela é um antioxidante, tá? Ela melhora algumas condições. Então, pra quem tem diabetes, eu falei também da SOP, né, que é a síndrome do ovário micropolicístico, que ela ajuda nessa regulação hormonal, a melatonina ajuda muito também nessa regulação hormonal, que vai ajudar a diabetes também. Então, por ser um hormônio, mas por ser de origem natural, a gente deve consumir sim a melatonina até quando a gente tem diabetes. Vamos lá, o risco de exagera no hormônio. Eu falei aqui também, né? O que a gente tem que ter cuidado com a melatonina é a quantidade que a gente consome, tá? Eu não sou a favor de utilizar melatonina acima de um miligrama, tá certo? Então, a gente tem que usar de um miligrama pra baixo, é o suficiente, tá? A não ser que seja uma prescrição específica de alguma medicação, de algum médico que necessite de uma dosagem maior, alguma produção que tenha sido interrompida, alguma coisa assim, tá? Mas um miligrama pra mim é o máximo. Quando a gente ultrapassa essa dosagem, não é que a gente vai ter problema, tá? Não tem muito problema, ela não tem efeito colateral, assim, ela não tem efeito colateral maléfico à nossa saúde, mas a reação dela como essa sensação de acordar com ressaca ou de parar a produção natural pode acontecer e aí você acaba ficando independente, quando você tira ela você fica com dificuldade de dormir. Vamos lá, pra que serve a melatonina no autismo, tá certo? A melatonina no autismo ela vai servir em uma série de situações. A gente sabe, né, que a pessoa que é autista, ela tem uma desregulação do sistema nervoso, então ela tem muitos picos de humor, às vezes ela tá muito estressada, às vezes muito calma, às vezes, então tem essa desregulação e isso tem muito a ver com o sono, então se a gente conseguir ativar o sono do autista pra que ele realmente melhore essa composição hormonal e corporal, vai estabilizar melhor o humor e o aprendizado aí do autista, tá? Vamos lá, ela pode ser usada em conjunto com medicamentos de pressão alta de diabetes e doenças crônicas com toda certeza, sem problema nenhum, ela é quase que um tratamento também pra ajudar isso aí, então ela não tem interação medicamentosa, então ela pode ser utilizada com qualquer outro tipo de suplemento ou remédio, tá? Mesmo o estágio de preta, mesmo remédio, a melatonina pode ser usada em conjunto sem problema algum. Ela não tem restrição de idade, como eu te falei, na legislação indica maiores de 19 anos, que eu também não entendo por que que é 19 anos, tá? Mas é legislação. Ao meu ver, não há problema nenhum, ao meu ver, não há problema nenhum um paciente de 15, 16 anos que tenha problema de insônia, utilizar melatonina na dosagem aqui do produto da Reale é super viável, tá certo? Então eu não vejo problema nenhum, mas eu tô falando aqui de uma forma legal, né, legislação e de uma forma prática, na prática eu não vejo problema algum. Então, Então é isso, gente. Então eu vou continuar falando aqui um pouquinho, a gente ainda tem aí mais 10 minutinhos, tá? E aí o que a gente fala, né? Que é outra coisa, que aí sirva também pra vocês, né? Que é toda essa ajuda que a gente tem na suplementação, tem que ficar muito claro que é um auxílio, que é uma ajuda, a gente tem que ajudar o produto a funcionar, né? É muito comum a pessoa vai, passa o dia comendo açúcar, que estimula muito o nosso sistema nervoso, passa o dia no celular, o dia estressado. Tem um médico que fala muito sobre melatonina, que melatonina não... A melatonina não paga boleto e a melatonina não cura chifre, tá? Então o que a gente tem que pensar com isso? Se você tá com um processo realmente muito complicado, né? Desse... Na sua vida, problemas endividados, com problema no relacionamento, problema na família, é claro que a melatonina, ela não vai ser aquele mata-leão, que você vai tomar e vai dormir e vai resolver todos os problemas. Você tem que resolver os problemas, você tem que ir ativando, você tem que ir se ajudando, principalmente na alimentação. Jantar cedo, gente, a gente não comer tão próximo sono é extremamente importante também, é extremamente anti-inflamatório esse processo, né? Então, se a gente janta cedo, né? Consome alimentos que são ideais, alimentos que não são industrializados, alimentos de verdade, produtos leves que não vão atrapalhar a digestão do sono, a digestão no sono, né? E aí, ter aquela higienezinha do sono, que é dormir com tudo escuro, sem barulho, tentar fazer, gente, às vezes a gente diz assim, ah, mas eu não consigo porque eu gosto de ficar no celular, porque eu gosto de assistir um filme, aí vem a pergunta, qual é a qualidade de vida que você quer ter? Você quer ter que, sei lá, com 40, 50 anos, você já ter problemas? Nosso corpo, ele foi feito para dormir, né? Ele tem que ter essa interação, essas 7, 8 horas de sono, ele precisa que a gente atinja esse sono REM, a gente precisa fazer esse círculo circadiano, esse ritmo circadiano, rodar direitinho. Então, para isso acontecer, a gente precisa de saber dizer não, a gente precisa ter esse foco e realmente apagar tudo e dormir, deixar o celular na sala carregando, entendeu? E deixar longe de você, para que você não fique o tempo todo ali mexendo e aí isso não atrapalhe a sua rotina, o seu dia a dia, porque isso é qualidade de vida, isso é uma saúde futura, que se a gente não cuidar agora, quando a gente for um pouquinho mais velho, a gente vai pagar esse preço. E olha, a geração dos nossos pais ainda não tinha tanta tela como a gente tem. A nossa geração é que vai pagar esse preço lá na frente, tá? Então, é a gente que vai sentir na pele as consequências disso que a gente está fazendo hoje. Obrigado, gente, vocês estão falando aí da aula, obrigado, tá? Quer coisa? Eu estou aqui. Qual o melhor horário para tomar? Boa, não falei disso, mas boa pergunta, a hora de tomar melatonina, como a gente está fazendo esse suplemento para melhorar a qualidade de sono, ela deve ser tomada entre uma e meia hora antes de dormir, tá certo? Mas não há problema de você tomar antes, porque como eu falei para vocês, ela não é aquele remédio que você toma e já sente sono, não, tá? Você toma e você vai ter uma facilidade maior para dormir quando você desligar tudo e quando você ajeitar seu canto para dormir. Então, não há problema se porventura vai sair de casa um pouco mais cedo e vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, uma viagem de ônibus e quer ter um sono mais de qualidade, você tomar um pouco antes, tá certo? Mas a média que você toma entre uma hora e 30 minutos antes do sono já é suficiente. E aí a gente pode mais. Então, voltando. Vamos lá. É porque a vitamina B3 e a vitamina B6 elas são complementos, tá? Elas não têm uma função direta, mas a vitamina B3, como eu falei para vocês, ela trabalha nessa questão do cansaço, da fadiga, de melhorar essa questão de cansaço e fadiga. Então, essas vitaminas vão atuar, mas elas estão nessa composição para melhorar a absorção dos outros componentes, tá certo? Também trabalhar em conjunto com isso, mas elas, diretamente, para falar especificamente delas, elas são bem específicas, mas elas não têm uma função específica diretamente de cada uma, não. Mas a gente fala aqui, ó, deixa eu abrir aqui. A piridocina, que é a vitamina B6, né, quais são as funções dela aqui? É porque elas trabalham em diversas, eles falam muito assim, metabolismo de aminoácidos, de gordura, diversas reações metabólicas no organismo, é aquele sistema mais completo, tá, gente? Que não adianta a gente querer aqui desminuçar detalhadamente B3 e B6. Elas estão aí para fazer o complemento e melhorar a absorção do contexto geral. E aí, o que eu estava falando, né? Então, a gente precisa muito cuidar da nossa alimentação. A gente tem que desinflamar, a gente tem que controlar essa inflamação. Então, esses alimentos que eu falei para vocês, tentem evitar ao máximo. Uma coisa muito comum que a gente escuta, que eu vou dar uma dica aqui para vocês, é que, ó, um pão carioquinha, ele tem 24 gramas de carboidrato. A mesma quantidade de tapioca, tem 46 gramas de carboidrato. Ou seja, tapioca e pão são farinha do mesmo saco, né? Então, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa comida. Tipo o quê? Tipo pães integrais, é uma qualidade melhor. Frutas, sementes, tá? Até o cuscuz, eu ainda acho melhor do que a tapioca, do que o pão, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Melhorar a qualidade das proteínas, a forma de fazer proteína, não usar caldo quinoa, não usar sazon, não usar esses produtos prontos. Tem uma série de produtos químicos, sódio, tudo isso vai alterar muito. Existe um componente chamado glutamato monossódico, que tá aí nos chitos, nos chilitos, no sazon, no shoyu, é o realçador de sabor. É o realçador de sabor. O aginomoto, né, que a gente tinha antigamente, que ele agita muito o nosso chão nervoso central, ele é muito precursor de depressão, de problemas cognitivos. Então, se a gente consumir isso com frequência, a gente vai ter problema, tá? Então, a gente precisa melhorar a nossa alimentação, a gente precisa ter mais paciência e mais tempo de preparar a nossa própria alimentação pra gente não ficar a mercer de estar utilizando margarina aí sem saber, né, nos restaurantes, nas lanchonetes e tal, óleo de soja, óleo de milho, todas essas gorduras são muito ruins, tá? Na nossa composição. Açúcar tá embutido em tudo, hoje, hoje tudo é açúcar, né? Malto dextrina é açúcar, demerara é açúcar, mascavo, mel, né, agave, tudo isso é açúcar. Então, a gente tem que ter muito cuidado pra que a gente não esteja consumindo sem saber. E aí, não tem, aí a gente pega, ah, mas eu não tenho resultado, mas eu falo tudo direitinho, como bem pouquinho e não emagreço, mas provavelmente que você tá comendo, tá comendo errado e muito calórico, né, e muito calórico. É muito, comum que a gente tenha, né, esses processos aí inflamatórios, tá? Devemos substituir a margarina pelo quê? Não devemos consumir margarina, ponto, né? Mas a manteiga é uma boa opção, né? A manteiga já é um alimento que é de origem animal, já não é, o nosso corpo entende. Só uma curiosidade aqui da margarina, pegue um pó de margarina, abra, bote na janela da sua casa. Se pousar uma mosca, subir uma formiga lá dentro, você pode vir aqui que eu faço um piso pra você, tá? Não tem, não, a margarina não é um alimento que nosso corpo reconhece, né? É uma transificação de uma gordura hidrogenada, é loucura, tá? Então, a gente não conhece. Então, se eu botar cocô de vaca, estromo de vaca aqui ao relento, vai pousar mosca, vai pousar formiga, vai pousar besouro. Mas se eu coloco margarina, não pousa nada. Pode ter certeza que não pousa nada. A natureza não entende como alimento. Imagina nosso corpo, a gente consome isso todo dia, ele fica ali, naquele negócio, inflamando o nosso corpo, nosso corpo não consegue digerir aquilo e fica acumulando nas veias, aí no final a gente tem uma hipertensão, não sabe por quê, que tem uma margarina na vida toda. Meu filho tem 14 anos, tem dificuldade pra dormir, pra se alimentar e também dificuldade nos estudos. Esse suplemento seria bom pra ele? Seria, tá? Eu concordo que seria. Mas não só isso, a gente teria que ver mais a fundo que tipo de alimentação, o que a gente pode consumir, como é que tá o dia a dia dele. Uma coisa com criança, gente, uma coisa com filhos, tá certo? É muito comum, é muito comum o seguinte, às vezes as pessoas ficam pensando, né? O pai é gordinho, aí o filho, ah, é genético, ah, é hereditariedade, o filho ficou gordinho igual o pai porque é hereditariedade. Vou dizer uma coisa pra vocês, obesidade não é genético, tá? Obesidade não passa de pai pra filho, não é produto hereditário. O que é hereditário são os hábitos. O pai é gordinho, tem hábitos ruins, o filho é gordinho porque tem os hábitos ruins dos pais. Então, quando você quer melhorar o hábito alimentar do seu filho, melhora o seu. Dê o seu exemplo dentro de casa, comece a comer verdura, fruta, deixe alimentos saudáveis lá, não deixe os alimentos ruins, faça isso pro seu filho. Esse negócio do filho ter a dispensinha lá só de porcaria, aquilo ali tem que ser tirado o quanto antes, pra que ele não tenha esse hábito, pelo menos dentro de casa, que ele consome esses alimentos fora de casa, tudo bem, não precisa eliminar 100%, tá? Mas dentro de casa ele precisa ter uma regularidade na alimentação. Então, deixar essas dispensinhas aí só de biscoito recheado, de bombons e de não sei o que pra filhos, isso é muito ruim. E a gente tem que aprender a agradar nossos filhos de outra forma, tá? Às vezes a gente quer agradar filho, namorada, marido só com bombons e chocolates, a gente tem que pensar. Não sei de onde vocês são, tá? Mas eu brinco muito aqui, eu sou de Fortaleza, aqui no Fortaleza tem a Beira Mar, tem 27 tipos de modalidades de esportes diferentes, tá certo? E aí, o que que acontece? As pessoas só querem sair pra jantar, ao invés de fazer esporte, tá? Não, eu percebi que ele era magrinho, tá, Edilene? Porque você falou que ele tinha dificuldade de comer, mas eu tô falando que são os hábitos, né? Então, a gente tem que entender o que que ele tem dificuldade de comer, o que que tá acontecendo pra isso acontecer. quando o paciente ele é magrinho e a gente quer melhorar a condição de comida dele, o que que eu vou te dar como dica? A gente deixa mais calórico refeições líquidas, a gente faz vitaminas, uma coisa que a gente pode introduzir na vitamina que é calórico e que é saudável, um óleo de coco, né? Que ele não vai sentir e você pode pegar uma bananada ali, fazer ali uma vitamina de frutas, né? Colocar um óleo de coco, uma pasta de amendoim, que são coisas mais calóricas, né? Ele vai conseguir ingerir mais caloria de uma forma mais fácil, tá certo? Então a gente fala em teor calórico, né? E aumentar o teor calórico aí desse processo, tá? Vamos lá, qual a diferença entre melatonina e triptofano? Foi a pergunta que mais recebeu nos vendedores e clientes. Ótima pergunta, tá certo? Gente, melatonina é um hormônio, tá? Lá na glândula pineal que melhora a qualidade do sono, que melhora a indução do sono, tá certo? Ele induz o sono, mas induz principalmente a nossa qualidade de sono, como a gente vai dormir por mais tempo, que a gente chama de sono profundo. Então a melatonina, hormônio. O triptofano, ele é um aminoácido, ele não é um hormônio, tá certo? Então o aminoácido, que é um precursor de serotonina, tá? Serotonina é um neurotransmissor que gera bem-estar e que porventura lá na frente pode se tornar melatonina também, tá? Então são coisas diferentes. Efeitos colaterais desse suplemento, vamos lá. Ele não tem efeito colateral diretamente. Agora, quando é tomado em dosagens altas, de 3, de 5, de 10 miligramas, ele pode dar uma sensação de ressaca, de cansaço ao acordar, tá? Isso é um desses efeitos aí que ele pode provocar. Não há riscos à saúde, porém, não é um efeito legal, tá? Não é um efeito legal e pode também dificultar e mexer na produção natural de serotonina e de melatonina do nosso corpo. Então a gente tem que tomar doses baixas, a dose da melatonina aqui da Reale é uma dose boa, mas eu aconselho usar duas cápsulas, não só uma, tá certo? E eu acho que só tem um aqui por conta da questão da ambísima. quem tem problema real, quem tem problema renal por conta de, por conta do magnésio, tem algum problema de tomar suplemento? Vou ser bem sincero contigo, problema renal não é por conta de magnésio, tá? Aí a gente tem que analisar com calma, problema renal não. Se o problema renal, ele estiver num processo agudo, estiver inflamado no momento, você não deve tomar nada, nenhum tipo de suplemento, tá? Mas se for um problema renal crônico, que você tem ao longo do processo, que você tem sempre aquela dificuldade, isso aí não há problema de tomar, não. Magnésio não é ruim por rin de jeito nenhum, tá? Magnésio não é ruim por rin de jeito nenhum, né? E aí, pode utilizar, tá certo? Mas no momento de inflamação, você está com um problema renal alicério grave, com certeza, o seu médico, o médico, ele vai te evitar qualquer tipo de suplemento, tá bom? Estou aqui, não aguardo, podem perguntar mais, não tem problema passar o tempo, não, nós estamos aqui, tranquilo. Mas é isso, né, gente? Então, eu acho que, assim, o suplemento de melatonina, ele vai ser, ele vai ser muito vendido agora, tá? Porque tem uma, tem uma, sim, sim, pode indicar duas cápulas, sem dúvida, na parte nutricional, pode indicar, qualquer coisa, alguém na realidade vai ser com vocês aí, caso não, mas nutricionalmente não há problema nenhum indicar duas cápulas, tá? A dosagem aqui pode ser tomada em duas cápulas sem problema, certo? A melatonina, ela tem uma demanda presa há muito tempo, há muito tempo, as pessoas já entendem, já conhecem a melatonina, já sabem dos benefícios, mas aqui no Brasil sempre foi proibido, a melatonina só era vendida por farmácia de manipulação, prescrição médica, tá certo? E agora ela tá sendo vendida em forma de suplementação, isso vai melhorar muito, então eu acho que vai ser um produto muito procurado, então vamos lá, força aí que, que eu acho que vai dar bom. Obrigado, Jéssica, valeu, gente, obrigado mesmo aí. Aí a gente, Jéssica, uma Jéssica e uma, é Jéssica? Não, né? Jéssica? Eu acho que o nome tá escrito errado. Pois é, essa questão de achar nos Estados Unidos, Suzy, é a questão mais de ver a dosagem, né? Nos Estados Unidos tem dosagens menores, sim, tem de 0,5 miligrama também, tá? Mas lá é muito comum ter essa de 3, de 5, eu já tomei de 3, de 5 miligramas, não me causa bem. Eu tomo dosagem, eu até então manipulava, também vou tomar o da realia agora, tá? Mas até então manipulava, né? E eu tomava só 0,5 miligrama. Ah, tá escrito errado, é Jéssica, tá certo. Eu imaginei, Jéssica, tá? Beleza. Mas, gente, é isso, a gente começou bem num horáriozinho, sete horas, né? A gente tá aqui dando a nossa hora aqui de palestra. Não, Daniel, cara, seguinte, o ideal da melatonina, por se tratar de hormônio, o hormônio, ele é interessante, que a gente usa de forma contínua, tá? É indicado que use diariamente, tá? É indicado que use diariamente. É até bom que use diariamente, porque o que a gente falou mais aqui é que ela não é só pro sono, né? Ela tem uma série de benefícios, então ela pode ajudar isso. Mas, claro, que também não há problema de usar intercalado, não vai fazer mal nem tirar o efeito. Agora, você vai sentir mais efeito se você tomar regularmente. Se tomar assim, se praticamente, uma vez tomou, outra vez tomou, talvez você não sinta, você precisa de um tempo. É muito comum de organismo pra organismo. Tem gente que tomou uma melatonina na primeira vez e já sente o efeito. Tem gente que só vai sentir o efeito depois de uma semana, depois de duas semanas, tá certo? É sempre bom você informar isso ao cliente, né? Pode ser que ele não sinta o efeito imediato, mas que ao longo do processo da tomada, ele vai ali estar sentindo esse efeito melhor da melatonina, tanto na melhora do sono e, consequentemente, na melhora de uma série de fatores. E aí é bom deixar bem claro isso aí. Que assim, quando a gente fala na melatonina em emagrecimento, não adianta tomar melatonina e comer um monte de besteira, né? Que não existe fórmula mágica. Dizendo pra vocês aqui que ainda na medicina não existe nenhum remédio que emagrece. Vocês podem falar um monte aí, eu vou explicar tudo, mas vou dizer que não emagrece. Tem o ozenpique aí que todo mundo fala que emagrece, que emagrece, ele não emagrece, ele só diminui o apetite, você come menos e emagrece porque come menos, tá? Mas nem o termogênico, nada emagrece. O termogênico aumenta a temperatura do corpo, faz com que seu corpo trabalhe um pouco mais pra regular essa temperatura, mas se não tiver um gasto. Se você tiver ingerido mais do que você gasta de comida, não vai emagrecer não, tá? Então, não existe nada ainda que é feito pra emagrecer. que não inventaram. No dia que inventarem, você vai saber que vai ter mais um milionário ou um bilionário, talvez. Quem toma muito açaí e interfere no resultado, interfere. Por que que eu vou te dizer que interfere? Porque açaí é muito calórico. Gente, muito cuidado com açaí. Se você estiver pensando em uma dieta pra emagrecimento, o açaí é uma bomba calórica. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tô falando de açaí industrializado, tá? Aqueles que a gente come na açaí teriam, né? Não a polpa de açaí, não. A polpa de açaí é de boas, era açúcar, tranquila, só a fruta. Mas o açaí, quando ele é consumido naquela consuma lá... Lembra que eu falei de sorvete? Que sorvete tinha gordura hidrogenada? A polpa de açaí, quando é colocada no congelador, ela não congela? Por que que aquele açaí lá é todo tempo cremoso e não congela? Com certeza tem alguma coisa lá dentro. Eles dizem que é emulsificante. Eu acho que é gordura hidrogenizada. Eu acho um açaí lá. Eu peguei um pote e coloquei um pote de açaí, desses normais, que tem açúcar, né? Que tem xarope de guaraná e açúcar. Coloquei lá um pote lá. Coloca um pouquinho de creme de leite ninho. Coloca um chocolate ali, uma fruta e uma castanha. Tem em torno de 1.500 calorias, tá? 1.500 calorias a dieta do dia inteiro de uma mulher. Então, é isso aí. Pode tomar bebidas alcoólicas? Pode. Não tem interação medicamentosa com bebidas alcoólicas, tá certo? Então, não há interação. Você não deve beber, né? Só socialmente. Mas não tem problema, não. Pois é. Açaí, se você está procurando emagrecer, corta esse vício aí, porque açaí para emagrecimento é loucura. A não ser que você consiga comer o açaí sem açúcar, só com whey. Se você conseguir comer assim, e ainda mais, 250 miligramas, tá? 250 ml, que é um copozinho pequeno, que aí não tem quem coloca. não tem quem goste. Mais ou menos isso aí. Açaí realmente é um grande vilão aí. Não, mas o açaí para termos de dormir não há problema nenhum, não, tá? Não tem problema nenhum, não. Tem o açúcar que tem no açaí, né? O açúcar, ele dificulta. Mas o açaí, não. Então, não tem problema, não. Tem nenhuma relação com o açaí da melatonina, não. Deixa eu só ver aqui se alguém falou aqui comigo. Gente, vocês, vocês conseguem liberar a câmera aí para eu ver o rosto de vocês? A gente tirava uma foto aqui. Deixa eu ver se ela se dá. Vocês sabem fazer isso, porque se fosse para eu fazer... Exatamente, a fibromialgia, essa dor aí que a gente sente crônica, a melatonina, ao longo do processo, ajuda a melhorar. Acho que o povo está querendo aparecer, não. Está todo mundo em casa e está... É só aparecer aí, gente, né? Mas, gente, é isso, tá? A gente não vai precisar... Podem aparecer aí, se quiserem aí, que a gente vai fazendo foto aqui. Pronto. Está ótimo, tá, gente? Tem mais alguma dúvida? Ah, só se a fitrinha permitir, não tem problema, não, gente. Vamos lá. Olha, está aparecendo. Peraí que apareceu todo mundo aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Ótimo. Peguei aqui já. Oi, gente, valeu, tá? Qualquer dúvida, gente, meu Instagram é chavesfejornutri, tá certo? Chavesfejornutri. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá por direct. É só falar que é da Reala, que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo um por um, tá? Eu respondo com todo mundo. Isso pra mim não é problema nenhum, tá? Quais os alimentos que podem ajudar no sono melhor? Eu falei aqui os alimentos que são precursores de triptofano, né? O amendoim, as nozes, as castanhas, a banana, o queijo, o tofu, tem que lembrar aqui, né? O brócolis, né? São alimentos que são ricos em triptofano, né? Que vão ajudar na questão do sono, tá certo? Então, você consumir ali vegetais, peixe como salmão e alguns oleaginosos como nozes e castanhas, sai caro pra caramba, né? Mas é muito bom pra dormir, tá? Pois, gente, até a próxima, tá? Fiquei com Deus aí. Qualquer coisa, não é sobre um problema, mas é um cliente que perguntou morosil ajuda no ganho de massa magra. Não, morosil não ajuda no ganho de massa magra. Morosil ajuda na redução de gordura, tá? Morosil é mobilização de gordura. Não tem nada a ver com massa magra, não. Mas posso sim. Aqui a gente tá livre. Eu posso responder tudo. Beleza, gente? Pois, então, é isso. A gente vai finalizando aqui, tá certo? Qualquer dúvida, vocês mandem lá no meu Instagram, tá bom? Que aí é charlesfeijonutri e a gente vai estar conversando lá também e aí tirando mais dúvidas se ficar, tá certo? E qualquer coisa, podem falar aí com o anfitrião que ele tem acesso a mim direto. Também podem perguntar aí o que for preciso, se ficar alguma coisa ou se aparecer alguma dúvida aí ao longo do processo aí das vendas de vocês. Desejo sorte. É um produto muito bom, tá bom? Então, a gente junto nessa, a gente tá junto nessa aí, vamos lá. Vamos para as vendas agora, né? Pois, tchau, galera. Até a próxima.